Olá pessoal, eu sou o Ricardo Hellman, estamos aqui para mais um Pílulas Geografia. Hoje a nossa convidada é a doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa colega Tânia Gomes, e ela vai explicar um pouco sobre a arenização na região sudoeste do Rio Grande do Sul. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tânia, eu sou geógrafa, doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu trabalho com um processo muito legal, que é o processo de arenização. São os areais que acontecem no sudoeste do Rio Grande do Sul, em alguns municípios como Alegrede, Manoel Viana, São Francisco de Assis, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Eu vou tentar explicar para vocês agora como é que foi a introdução desse termo de arenização para especificar o processo que ocorre no Rio Grande do Sul. Ele é um termo elaborado pela professora Dirce Swerthagaray, que é uma das primeiras pesquisadoras desse processo no Rio Grande do Sul, e ele foi introduzido e elaborado por ela, por ela entender que o processo que ocorre no Rio Grande do Sul não é o mesmo processo que ocorre nas áreas de deserto, áreas áridas e semiáridas, até por a gente entender que nós estamos em uma área úmida e não em áreas de deserto. Então ela introduziu esse termo novo, que é a arenização, para explicar então essas manchas, essas ocorrências de manchas de areia no sudoeste do Rio Grande do Sul. Então vocês podem me perguntar, mas desde quando ocorre esse fenômeno no Rio Grande do Sul, no estado? Há relatos de viajantes naturalistas que passaram pela região no século XIX, e eles relataram essas manchas de areia, essas estranhas manchas de areia na região. Mais especificamente, passou pelo município de Alegrete e descreveu essa mancha no século XIX. A lua um pouco velada deitava um chão turvo sobre a região. Subitamente, em torno de nós, tudo parecia branco. Crer-se-ia viajar num campo de neve. Em volta, a areia pura, limpa sem nenhuma vegetação, um verdadeiro deserto africano de pouca extensão. Dava-me uma impressão particularmente melancólica. Viajamos juntos, em silêncio. Mas o que são exatamente essas manchas de areia? Bom, são manchas de areia de pequeno, médio e grande porte, que são caracterizadas por depósitos arenosos, são desprovidas de vegetação, ou seja, não existe vegetação sobre essas manchas de areia, e elas estão em constante movimentação, ou seja, com os processos hídricos, os processos eólicos, a ação do vento e a ação da água, esse material está em constante remobilização. Tchauzinho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Alunos, até mais, até a próxima Pílulas de Geografia. Pílulas de Geografia